Muito bom, muito bom! Hoje é o termo especial! Vamos ter três de cima! Boa parte do coleção! Vamos lá, vamos lá! Vamos ver o seu posto! Vamos ver o que é especial! Vamos ver o que é especial! Vamos lá! Vila Marquês, essa puta aí! Vai ser mais ou menos assim! Isso acertou na história, minha vida! Vamos! 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 Nesta forte espaço de estar! Vamos! 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 Vamos!